E meu, bombada, aquela multidão, não sei o que, aí deram o microfone do Champion, ele meteu um beatbox, o bagulho veio abaixo, assim. Foi foda, foi foda. Aí pra gente sair do caminhão, teve que vir a polícia escoltar a galera, e não dava conta. Legal, legal. Bacana. Teve algum fofo? Não, ok. Ok, ok, deu certo aqui. Agora vamos aos beckings. Ela vem brindar, ela me pega. Ó, Caissara Roots. É nóis, moleques. Aí sim, porra. Juntos. Agora eu vou virar isso aí. Agora eu vou virar isso aí de cabeça pra baixo. Ô, maravilha. Agora, em busca do take perfeito. E se me dá uns históricos pra ver aí. Então... Vamos lá.